Oi, oi, oi gente, minha turma, é, tia Cleide tem turma também, você minha turma, ah, vocês tudo aí são minha turma, tá? Ah, por falar em vocês todos aí, então, vou mandar um beijo não só para as crianças, mas para as crianças também, ó, já vou mandando logo, as crianças, para os juniores que estão assistindo e participando desse culto, realizando esse culto a Deus, um beijo para o pessoal do maternal, um beijo para os meus lindos gostosos do berçário, mas não só para as crianças, eu quero mandar um beijão, ó, com coração para cada tia e tio, tem assim de tios, ó, você acha que a sua criança que está aí participando é nada, os tios matam um pouco da saudade também nessa dinâmica de culto da geração amarelinha, né? Oi, tio, oi, tia, quero mandar um beijo especial também para cada pai e mãe que está aí, eu sei que você tirou um tempinho, a rotina está esquisita, né? Mas muito obrigada por você estar conosco, né? É um privilégio para nós, nos honra e me dá uma alegria pessoal muito grande saber que você está priorizando esse investimento espiritual na vida da sua herança, isso é fundamental, um beijo para você também, tá? Meu amor para vocês. É, gente, então é isso, né? Somos nós quem? Nós somos o Ministério Geração Amarelinha da Primeira Igreja Batista de Irajá aqui no Rio de Janeiro. Ô, que alegria, a cada passo que nós desejamos para vocês é que a cada dia, a cada passo, como na brincadeira da amarelinha, você criança esteja cada vez mais pertinho do Senhor Jesus e não estamos só nós, estão vocês aí, estou eu aqui e está quem também junto com a gente? Ele, ele que nunca falta a culto infantil, o detetive, nosso amigo, ele está sempre com essa lupa no olho, né? Atrás de uma pista, ele vai soltando pistas para a gente. E qual será a pista de hoje? Chama logo, detetive, chama logo, chama logo que eu estou doida para ver. Ele falou que é sobre um país bem longe daqui. Opa! Que que é isso, gente? Já sei. Isso aí é o Taj Mahal. Ai, gente, é lindo essa construção, é um castelo, é uma coisa imponente. Ué, mas tem uma indiana? Não, peraí, gente. Quem é que está ali? Eu conheço. Que indiana nada? Ué, gente, é a tia Jeane, ó. Não é a tia Jeane, gente? Não, estou falando sério. Ou é muito parecida com a tia Jeane? Gente, é a tia Jeane. Mas o que é que a tia Jeane tem a ver com o Taj Mahal? Aliás, tem a bandeira, você reparou? Ah, gente, não está difícil essa pista, não. Ó, chama para mim. Vem cá. Daqui a pouco a gente volta no detetive. Mas deixa eu te adiantar o que ele me falou. Ele normalmente deixa uma pista da história bíblica de cada dia, de cada culto, não é assim? Pois é. Mas hoje o nosso culto tem um tom diferente, é um tom missionário. Porque nós estamos em campanha de missões mundiais, orando pelos países ao redor da terra. Não só por causa dessa pandemia, até porque os nossos PGMs infantis, os Royal Kids, eles sempre oram por uma nação onde tem uma dificuldade do Evangelho entrar, né? Hoje já entrou há muito tempo e hoje tem poucos cristãos. Nós sustentamos em oração cada missionário nos países ao redor do mundo. E ainda mais agora, né? Nessa época de coronavírus, vamos continuar orando e intercedendo. Pois é. Então, preocupado com a campanha de missões mundiais, o detetive me falou que ele agora, há mais ou menos assim, cada 15 dias, uma semana sim, uma semana não. Como a gente não está tendo amigos de missões lá na igreja, porque a igreja, nesse momento, ninguém está indo para lá, né? Logo, logo a gente vai voltar. Então, lá os amigos de missões, a gente sempre trata de assuntos missionários. Pois é. Aí o detetive falou que semana sim, semana não. Ele vai trazer um assunto missionário aqui bacana. Sabe o que ele me disse? Ele vai falar, ele vai trazer, só gente especial, assim, ó. Ele vai tratar das biografias missionárias. Você sabe o que é uma biografia? Então, ele vai trazer para a gente a história de um missionário no passado que fez uma grande obra. Uma obra, sim, que a gente fala que é relevante, que é importante. Foi importante demais no local onde esse missionário agiu. Sabe o que me deixou encafifada? Aí eu vou falar logo, tá, gente? Porque vocês já sabem, o pessoal do Royal Kids, a gente está sempre orando pela Índia. Essa bandeira é da Índia. Então, tá. Então, significa que a história missionária de hoje tem a ver com a Índia. Mas, gente, gente, era a tia Giane que estava ali, gente. Eu não era. Vocês reconheceram? Ah, e sempre tem um mistério, né? Tá. Ah, daqui a pouco a gente fala do detetive. Porque agora vai ser a hora do nosso louvor. Você está lembrado, você está lembrada, que a gente disse que de vez em quando a gente ia trazer um louvor para as crianças maiores cantarem, adorarem a Deus, se sentirem bem, porque é um louvor que eles estão acostumados a cantar. Mas faremos a mesma coisa com as crianças menores? Pois hoje é o dia das crianças menores no louvor. Vamos cantar um louvor que eu amo. Sabe qual é? Esse daí, ó. Tenho certeza que você vai reconhecer. Vamos lá? Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É quem? É o mal querendo um lugarzinho. O que você fala? Não, não, não. Você não pode entrar. De novo. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É quem? É Jesus querendo a casa toda. Para o mal, quando ele bate, a gente diz não. Agora, para o Senhor Jesus, a gente fala, vem morar em mim. Vamos de novo? Bem bonito. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Ai, que saudade que eu estava desse louvor do toque, toque, toque. Já cantamos tanto, né? É isso mesmo. Nós devemos sempre abrir a porta do nosso coração, da nossa casa para o Senhor Jesus. Mas quando eu percebo que é alguma coisa do mal, eu digo, não, sai daqui em nome de Jesus. E aí tiro esse pensamento mal da minha cabeça, começo a pensar em coisas boas, tiro essa situação de perto de mim. Se tem gente falando mentira, eu não vou também concordar com essa mentira, não. Se tem gente falando palavrão, ó, a gente diz não para o mal. Sabe como que a gente diz não para o mal também? Orando. E esse é o momento criança hora. Eu amo essa parte. Que é aquele momento em que a gente ora juntos, né? É muito gostoso. E ó, você está vendo aí na sua tela o momento criança hora de hoje. Nós vamos orar por essas aulas que estão acontecendo fora da escola, de casa em casa. Eu sei. Tem gente que está tendo aula online todo dia. Tem gente que está tendo uma vez por semana, né? Em casa, pela internet. Tem gente, tem criança que está recebendo só trabalhos. Os trabalhinhos da escola tem que fazer e tem que mandar. Também pela internet. Tem escola, tem criança que não está tendo trabalhinho, que não está tendo aula. Aí, dá uma olhada nessa figura de novo. Você está vendo? Tem um menino lá que está tendo aula online. Ele está tentando se dedicar. Mas os que estão embaixo, ó, que não estão tendo aula online, eles já entenderam que não é porque não está tendo esse tipo de aula todos os dias. Eles já entenderam que não podem ficar sem aprender. Então, eles estão pegando os livros da escola, os cadernos. E quando a mamãe, quando o papai passa um dever, pede para refazer um dever, eles fazem com alegria. Porque eles sabem que quando voltarmos todos nós às aulas de novo, a vida normal como era antes, eles não querem ficar para trás. E você quer? De jeito nenhum. Então, criança, ó, olha para a tia Clays. Olha no fundo do meu olho, ó, ó, ó. Para de reclamar. É verdade. Tem muita criança reclamando com o pai e com a mãe. Está deixando a mãe e o pai preocupados, chateados. Não reclama, não. Quando a mamãe, ela dá um jeito na vida dela de ainda separar o momento para trazer uma matéria para você, um dever, faça com amor e carinho. Se você está tendo aulas todos os dias com a sua escola, se dedica. Se você já está fazendo prova, não colhe. A prova não é de consulta. Se for de consulta, a escola vai avisar. E se não for de consulta? Nosso Deus está nos vendo. Então, nós não vamos abrir nada. Vamos nos preparar a estudar antes e fazer uma boa avaliação, uma boa prova. Vamos orar por isso? Eu gostaria, então, que nesse momento você abrisse assim as mãozinhas, ó. E a tia Clays vai orar. Mas primeiro, com as mãozinhas abertas, você vai repetir a oração comigo, tá? Eu finalizo depois, tá certo? Fecha os seus olhos. Abre as mãozinhas. É só um símbolo. Mas coloque fé nisso. Fechou os olhos? Mãozinhas abertas? Meu Deus querido, meu Deus amado, eu quero te agradecer porque o Senhor me deu uma escola e uma família. Às vezes, meu Deus, eu fico muito cansado e nem tenho vontade de estudar muito. Mas quero te pedir, tira de mim esse cansaço, porque vou aproveitar esse tempo para estudar melhor. Continua com os olhos fechados, a mãozinha aberta. Só a tia Clays vai orar agora. Fecha os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, ministra sabedoria nas nossas crianças, nos nossos juniores, com relação aos estudos deles, às provas, aos trabalhos. Aquele momento que pai e mãe, no meio de uma dificuldade de acertar o seu horário do dia todo, ainda tira um tempo para que cada criança estude um pouco e não fique para trás quando voltar às aulas. Abençoa cada criança para que possam valorizar esse momento e possam ser ainda mais amiguinhos do papai e da mamãe. Que eles façam os exercícios, os trabalhos, as provas. E que eles não reclamem mais, Senhor, dos estudos que eles estão tendo. Porque é uma bênção receber esses estudos e ter uma família que se preocupa com a gente. Abençoa essa criança que está fazendo agora essa oração com fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os seus estudos. Vamos agora para um momento que eu amo. É muito bacana. Eu gosto pra caramba. Porque é um momento em que a gente participa da ajuda à nossa igreja. E não só à nossa igreja. A obra do Senhor no mundo todo. É o momento do ofertório. Onde nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor. E você está vendo aí o que vai aparecer na sua tela. Olha. Olha que ideia boa. Você pode preparar um envelope. A mamãe às vezes pode te ajudar com isso. Você pega uma folha de papel. Dobra. Deixa uma parte aberta. Faz um desenho bem bonito. E esse vai ser sempre o seu envelope de oferta. Nesse momento que a gente faz o ofertório. Você pode pegar o mesmo envelope. Colocar a oferta ali. E sabe como que nós vamos fazer? Deixa eu falar com você. É assim. Você se prepara antes do curto. Separa uma oferta como a gente sempre faz nos nossos cultos infantis. É a mesma coisa. Você vai separar a sua oferta. Vai colocar dentro do seu envelope decorado. Bonito. Charmoso. Bem feito. Bem caprichado. Você vai colocar a oferta ali. E você pode segurar essa oferta na sua mão. Quando eu chamar por idade. Você pode deixar perto da televisão. Ou se você estiver assistindo no tablet. No computador. No celular. Deixa a sua oferta perto de você. Porque nós vamos orar. Consagrando. Entregando ao Senhor as nossas ofertas. Mas Ti. Como é que vai ser? Eu jogo daqui. Pra lá. E cai aí em você? Não, não, não. Você vai fazer assim. Depois que orarmos. Você vai entregar nas mãos do papai. Nas mãos da mamãe. Sabe o que eles fazem? Eles juntam a sua oferta. Com a oferta deles. E eles sabem fazer uma coisa chamada transferência bancária. É muito simples. O pai e a mãe que não souber. Pode entrar no site da nossa igreja. Que vai estar tudo explicadinho lá. E aí, quando o papai e a mamãe. Quando o seu responsável. For fazer a transferência bancária. Dos dízimos. E da oferta deles. Ele vai incluir a sua oferta. Que você acaba de entregar ao nosso Deus. Tá certo? Vamos fazer dessa forma então. Você sabe, né? A tia Cleide sempre chama por idade. Então, agora eu vou chamar mais rapidinho. Eu vou falar que até os de 5 anos. Já podem ofertar. 6 e 7 anos. Também os de 8 anos. Tá certo? Quando eu chamar a sua idade. Você vai e entrega. Se você estiver perto de uma televisão. Se você estiver no celular. Se você estiver no computador. No tablet. Você segura também a sua oferta. Que já já vamos orar por essa entrega. Nesse momento. Também nós não consagramos apenas dinheiro. Nós consagramos a nossa vida. Porque nós somos um bem. E somos muito amados por Deus. Bem significa uma coisa de valor. Não é só dinheiro que tem valor. Pelo contrário. Tem coisas que dinheiro não compra. E valem demais. Por exemplo. O amor de uma família. Por exemplo. Estudar. Por exemplo. As coisas que você tem em casa. Que às vezes a gente até se acostuma com elas. Tudo isso é bênção de Deus. E nós vamos agradecer. Vamos consagrar a Deus. Também os nossos talentos. Deus te deu características maravilhosas. Que você já está descobrindo. E vai descobrir mais ainda. Então entrega ao Senhor. Também a sua vida. Enquanto estivermos louvando. Tá certo? Vou chamar então. Até os de cinco anos. Até os de cinco anos. Até os de cinco anos. Já podem ofertar. One. Já podem ofertar. Two. Já podem ofertar. Three. Seis e sete anos. Seis e sete anos. Seis e sete anos. Já podem ofertar. One. Já podem ofertar. 2, já podem ofertar 3. E agora? Somente os de 8 anos, somente os de 8 anos, somente os de 8 anos, já podem ofertar 1, já podem ofertar 2, já podem ofertar 3. Ah, que jóia, que bom que você pôde participar. É tão bom, né? A gente sabe que a nossa ofertinha, ela chega em lugares que a gente nem imagina, às vezes lugares que nós nunca fomos e nem nunca iremos, porque é assim, tudo que entregamos na casa do Senhor, tudo que consagramos a Deus, toda a nossa oferta, ela viaja o mundo e você já sabe como a gente faz a geração amarelinha. Fala com o papai e com a mamãe que está aí do seu lado, aponta para eles. A minha ofertinha, junto com a sua ofertinha, faz a nossa igreja, aponta aqui para mim, crescer. Vamos de novo? A minha ofertinha, junto com a sua ofertinha, faz a nossa igreja crescer. E agora nós vamos orar consagrando as nossas ofertas. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos falar com Deus. Repita assim essa oração. Meu Jesus amado, muito obrigado por cada oferta entregue aqui. Abençoe a cada lar e que a nossa igreja cresça cada vez mais e muitas pessoas sejam salvas por Cristo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém? Consagradas estão as ofertas e os dízimos na casa do Senhor. Ah, que coisa boa! Quero fazer uma pergunta para você. Já estou aqui, escorregando. Oi, oi, coisa correndo. Para pegar a minha Bíblia. Você está com a sua aí? Quero saber se você está lendo a sua Bíblia todos os dias, hein? Eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber, quem é que está lendo a Bíblia, quem é que está lendo a Bíblia, quem é que está lendo a Bíblia, eu quero saber, eu quero saber. Você está lendo? Olha essa imagem aí. Se você ainda não sabe ler, ah, só pedir para a mamãe e para o papai. Eles amam ler a Bíblia com os filhos. E se você já sabe ler, você vai pegar a sua Bíblia, como essa menina está fazendo tão feliz aí no meio, está vendo? Ela abriu a Bíblia, foi para um cantinho e está lendo a Bíblia com alegria. Faça isso também, está certo? Quem é que está aí com a sua Bíblia? Deixa eu ver. Hã? Opa! Já vi. Legal, joia. Ih, vai pegar rápido, então. Eu espero. Mas não demora, hein? Muito bem. Quem lê a Bíblia todo dia, sabe onde ela está, né? Não fica perdendo por aí. Quem não lê muito, nem sabe onde está a Bíblia, mas precisa ler a Bíblia todos os dias. Quem é que está com a sua Bíblia aí? Pegou? Nós vamos abrir em Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Lembra da musiquinha, né? Diante do trono, os livros da Bíblia? Mateus, Marcos, Lucas e João. Já começa assim, né? O Novo Testamento é o primeiro livro. Então é fácil. Mateus, capítulo 28, verso 19. O que que diz aí na sua Bíblia? Ah, tia, pode ser que tenha uma palavra diferente? Pode. Não tem problema. Nós vamos ler juntos. Você lê aí. Quem sabe ler. Quem não sabe, pede o papai e a mamãe para abrir a Bíblia. E você vai ouvir o que ele vai ler para você. Ou que ela, a mamãe, vai ler para você. Mateus 28, no verso 19. Já achou? Diz assim, ó. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, gente. Quem estava falando isso aqui era Jesus. Ele já tinha passado pela morte da cruz. Já tinha ressuscitado. Virou para os seus amigos, para os apóstolos e falou assim, ó. Agora, vocês vão por todas as nações falando do Evangelho. E batizando aqueles que vão crer. E aí Jesus foi aos céus. Tenho certeza que nesse gestinho que nós vamos fazer, você não vai esquecer nunca mais. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19, você já sabe. Diz lá, né? Ó, portanto, portanto, atenção. Ó o dedinho. Portanto, já começa assim, tá? Portanto, vão, ó. Vão, vão. Portanto, vão e façam discípulos. Porque o discípulo, ele é assim, ó. Ele anda lado a lado com aquele que está cuidando dele na fé. Recomeçando, portanto, vão e façam discípulos, ó. De todas as nações. Rodando com o dedo. De todas as nações do mundo todo. Portanto, vão e façam discípulos. De todas as nações. Batizando-os. Porque batismo é assim, lembra? Ó. Desce na água e sobe. Mergulha e volta pra uma nova vida. Então, ó. Batizando-os. Muito fácil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos novamente? Gente, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá pra ser mais rápido, hein? Será que dá? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso tá escrito onde? Ah, esqueceu da passagem? Tenho certeza que não. Mateus 28, 19. Mateus. Mais uma vez. Mateus 28, 19. Mas o que que fala mesmo Mateus? Mateus 28, 19. Vamos lá? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Joia! Gostei. Você já memorizou mais uma passagem da Bíblia. Mais um versículo bíblico. Bem, voltamos então àquela situação que me intrigou. Que foi a pista do detetive. Lembra? Olha ela aí. Gente. Não, gente. Ninguém me convence que não é a tia Jeanne. Gente. É a tia Jeanne, claro. Não é, gente. Agora eu tenho certeza. É a tia Jeanne. É. Só que, peraí. Pelo que eu sei, a tia Jeanne não viajou para a Índia, não. Ela está na casa dela. Ela está fazendo o isolamento direitinho com a família dela. Coisa estranha isso. Índia, tia Jeanne. Lembra que a gente falou? Biografia missionária. Uma história missionária. Hum. Deve ter a ver com a Índia. Chegou, então, a hora da mensagem. E essa é a hora que a tia Jeanne vai contar para a gente. Tia Jeanne, desvenda para a gente o segredo do detetive. Que história missionária é essa? É na Índia? Namastê, Bate. Isso quer dizer em hindi? Olá, crianças. Isso. Eu estou na... Quem adivinhou pela roupa? Na... Índia. Muito bem esse país aqui. É um país que tem muita gente. Muito populoso. Um lugar pobre e muito quente. Aqui, olha. Tempo todo de abanador. Mas eu não sou daqui, não. Eu sou de um outro país. Aqui eu sou estrangeira. Mas eu amo tanto esse país. Eu nasci em outro lugar, como eu já disse para vocês. Lá na Irlanda do Norte. Meu nome é Amy Carmichael. E agora, vou falar um pouquinho da minha história. Sou a Amy, que nasceu na Irlanda. Filha de pai, homem de Deus e mulher de Deus, a minha mãe. Homem e mulher, meus pais sempre me ensinaram os caminhos do Senhor. A primeira filha deles, quem é? Sou eu, Amy. Nasci eu e depois nasceram meus irmãos. Sabe o que eu reparei? Reparei depois que todos os meus irmãos nasceram, que somente eu tinha olhos castanhos. Todos eles tinham olhos azuis. E aquilo me deixava muito triste. Triste mesmo. Eu orava a Deus. Falei, a Deus troca meus olhos. Olha que oração engraçada. Pedindo para Deus trocar meus olhos. Mas eu era criança e era aquilo que eu queria mesmo. Crianças, peçam, conversem sempre com Deus. Aquilo que vocês querem conversar. Falei com Deus. Deus entende. Mas Deus não me atendeu naquela minha oração. E daqui a pouco eu vou contar para vocês por que Deus não me atendeu e não trocou meus olhos. E eu permaneci com olhos castanhos até hoje. Bem, eu, como disse para vocês, meu pai e minha mãe sempre me ensinaram sobre Jesus e sobre Deus. Um dia, eu estava numa reunião que falava sobre missões. Gente, que coisa linda, crianças. Um mundo todo para ser salvo por Cristo. E no meio daquilo o Espírito Santo foi me tocando. E eu fui me sentindo... Ai, como eu me senti bem. Levantei minhas mãos e falei, eu quero ser uma missionária. E naquele momento eu percebi que Deus houvera me chamado para fazer missões. E comecei a estudar. Me preparei. E onde Deus me colocou para ser missionária? Exatamente. Aqui na Índia. Esse lugar completamente diferente do lugar onde eu nasci. Mas um lugar que aprendi a amar. Porque Deus colocou esse amor no meu coração. Ao chegar aqui na Índia, no início, eu passava café na pele. Para ficar com a pele mais morena. E comecei a usar somente a roupa deles. E usar a cultura, o idioma. Aqui são muitas línguas. Muitos idiomas. Muitos dialetos. E eu fui aprendendo. Porque eu amava aquele povo. E Deus foi me colocando em lugares. Crianças tão tristes. Lugares onde crianças eram escravizadas. Onde eram exploradas. Trocadas às vezes por mercadoria. E Deus me colocou ali. Para resgatar vidas. Olha que coisa linda. Deus me tirou lá da Irlanda. E me trouxe para cá. Para ajudar a resgatar vidas. E muitas, e muitas, e muitas crianças foram resgatadas. Muitas jovens foram resgatadas. Através da obra da nossa missão. E como foi bom. E como é bom estar aqui. Crianças, vou falar uma coisa para vocês. Deus nos coloca onde precisamos estar. E ao andar, ao andar pela Índia. Eu percebi. Por que eu não tinha olhos azuis. Porque aqui. Para me misturar com as pessoas aqui. Eu precisava ter olhos castanhos. Para chegar nos lugares. E não ser tão diferente. Aqui. Os meus olhos. Me fazem ser igual. E agora eu entendo completamente. A ideia que Deus teve. Me chamou lá. Desde bebê. Deus já havia me chamado. Crianças. Deus nos chama para fazer missões. Ele me chamou. Amy Carmichael. E chama você. E chama cada um de vocês. Para fazer missões. Na sua escola. Na sua casa. Na rua onde você vive. E quem sabe até pegarem um avião. E virem para a Índia. Para a China. Para o Paquistão. Deus tem um projeto. Para cada um. Teve comigo. Terá com vocês. Deus os use. Peça a sua mãe. Peça a seu pai. Para saber um pouco mais. Sobre a minha missão. Aqui na Índia. Procure saber. Conhecer. Procure saber sobre missões. Eu sou Amy Carmichael. E no século passado. Fui missionária. Aqui na Índia. E você? Eita gente. Que eu gostei demais. Da biografia. Da história da missionária Amy. E a tia Jeanne arrasou. Nossa. Teve uma hora lá. Que me deu até vontade de chorar. Sabe por quê? Vou explicar para você. Nós estamos vivendo. Esse mês. A gente falou muito da família. Não é? Só que não é só o mês da família. É um mês chamado de Maio Laranja. Porque existe uma campanha. Contra a violência. Violência sexual. Que toca no corpo da criança. E isso infelizmente acontece. Mas a criança. Que conhece o assunto. Que o pai e a mãe orienta. Não deixa ninguém tocar no corpo dela. De uma maneira assim. Sabe? Que incomoda. Que entristece. E era isso que a missionária Amy fazia. Essas crianças na Índia. Que elas eram assim colocadas para serem escravas. Eram crianças abusadas. Quer dizer. As pessoas tocavam nelas. Usavam elas. E a missionária Amy. Gente. Ela ia lá e comprava as meninas. Os meninos. E ninguém mais abusava deles. Olha como essa história. Essa história de vida da missionária Amy. Tem tudo a ver. Com esse vídeo que vai passar agora. Mas eu quero fazer um acordo com você. Crianças. Juniores. Quem for. Tá? Que for menor. Que estiver vendo esse vídeo aí. Eu quero que agora. Quando nós vamos passar um pedacinho de um outro vídeo que fala de Maio Laranja. Eu quero que você chame um responsável para estar aí do seu lado. Porque se pintar alguma dúvida. Você vai perguntar agora para o pai, para a mãe, para a avó. Quem está dentro de casa com você. Tá certo? Então vou colocar agora esse vídeo. Para você entender como a criança deve agir. Se alguém toca nela de uma maneira que não pode. Que está errado. Veja só. Se você está sozinho. Dá uma paradinha. Dá um pause. Chama a mãe. Chama o pai. Chama o irmão. A irmã mais velha. Tem a avó que mora com você. Chama. Quero que um adulto. Uma pessoa mais velha. Esteja do seu lado. Para explicar qualquer dúvida. Tá certo? Aí depois você pode despausar. E continua. Presta atenção nesse vídeo. Oi meu pessoal. O Ministério Infantil Geração Amarelinha. Vai falar agora de um assunto sério. E muito importante para todos nós. É a violência sexual infantil. Em primeiro lugar vamos falar com você criança. Pré-adolescente. Nossos juniores. E quem sabe até adolescentes também. Se você é da nossa igreja. Primeira Igreja Batista de Irajá. Você conhece a vinheta do Geração Amarelinha. Que cantamos em vários momentos. É assim. Geração Amarelinha. Geração Amarelinha. A cada passo mais pertinho do céu. A cada passo mais pertinho do céu. Mas em época de combate à violência infantil. Essa musiquinha mudou para Geração Amarelinha. Aprendi que a vontade é minha. Se alguém for me tocar eu vou gritar. Se alguém me machucar eu vou contar. E vai contar para quem? Vai dizer não. E vai contar para uma pessoa que você confia de verdade. Ou a mamãe ou o papai ou os avós. Uma tia da igreja. Professora. Não fique guardando silêncio não. Na mesma hora você procura um adulto da sua confiança. Para contar logo o que aconteceu. Se alguém pedir para tirar uma foto. Ou fazer um filme de você sem roupa. Ou tirando a roupa. Você diz não. E conta para alguém. Se uma pessoa quiser tocar no seu bumbum. Ou onde você faz xixi. Diga não. E conte para alguém. Talvez você pense assim. Ah mas para que ouvir sobre esse assunto? Não tem nada a ver comigo. Isso não acontece comigo. Ok. Mas você precisa aprender a se proteger. E também. Isso pode não acontecer com você. Mas acontecer com um amiguinho. Uma coleguinha sua. Com alguém que você conhece. Aí você tem que saber orientar assim. Meu amigo ou minha amiga. A primeira coisa é dizer não. A segunda coisa a fazer. É o seguinte. Você tem que contar tudo para alguém. Que você confia de verdade. Agora. Eu quero falar com os adultos. Que nos ouvem por esse canal aqui também. Às vezes nós ficamos sabendo de certos casos verdadeiros. Não é? Situações que acontecem por aí. Às vezes bem perto da gente. Isso não pode continuar. Você conhece o Disque 100? É um serviço de proteção para crianças e adolescentes que estão sofrendo violência. Principalmente a sexual. Um dirigente do Conselho Tutelar vai apurar cada denúncia. Que aliás são sempre anônimas. Outra coisa muito importante a fazer. É que você. Adulto. Responsável por uma criança. Você. Deve ensinar o seu pequenino sobre este assunto dentro da sua casa. Para que ele não aprenda erradamente fora dela. Há muita injustiça no mundo, não é? Mas quem conhece o amor de Deus. Se dói com cada uma delas. Afinal. O amor não se alegra com a injustiça. Mas se alegra com a verdade. Você viu que coisa mais importante? Quando uma criança for tocada, abusada de uma maneira que não pode, não deve. Duas atitudes ela vai tomar. Primeiro ela vai dizer não. Ela vai sair correndo e vai dizer não mesmo. Não! Para! Larga! Solta! É assim. Vai dizer não. Vai cair fora. E ela vai atrás de um adulto que ela confie bastante. E vai contar tudo logo. Não vai esperar passar não. Ai amanhã eu conto para alguém. Não! Vai contar logo. Para um adulto que vai te defender. Ou como nós falamos no vídeo. Se você conhece algum amigo, alguma amiguinha. Que vai contar para você que isso aconteceu. Você já sabe como orientar. Porque criança G.A. é bem informada. E é muito bom quando a gente pode levar tudo ao nosso Deus. Porque ele nos ajuda, ele nos abençoa. E coloca as pessoas certas na nossa vida. Ou um pai, ou uma mãe, ou uma tia da igreja, ou uma professora, ou uma avó, um avô, um irmão mais velho, uma irmã mais velha. Vai colocar a pessoa certa na vida dessa criança. Para ser uma benção. Para escutar. E para defender. Joia! Fique esperto. Está vendo como isso tem tudo a ver com a biografia da missionária M? Ela fazia isso com as crianças que eram abusadas. Eram violentadas que a gente diz. Alguém tocava nelas de uma maneira que não pode tocar não. E elas se sentiam com muito medo. Ficavam muito tristes. Às vezes elas eram abandonadas, inclusive até pelos pais. A missionária M ia lá, comprava, porque essas crianças eram vendidas. Olha que coisa horrível. Ela comprava e dava escola, uma casa para essas crianças viverem. Ai gente, que coisa linda. Me emocionei com a história dessa missionária M. Tia Giane, muito obrigada. Amei essa história. Uma história verdadeira, crianças. E sabe o que eu fiquei de olho para descobrir? Descobri. Eu percebi que o detetive anda falando muito com a tia Giane. Eu acho que vai vir mais histórias bacanas aí. Eu estou vendo que eles estão conversando. Eu acho que a tia Giane vai preparar outra história missionária. Fica só entre a gente, tá? Eu acho. Vamos deixar o detetive achar que a gente não sabe de nada. Então, crianças. Detetive, né? Está por aí. Então. Então, se Deus quiser, a gente vai ter uma outra história missionária, né? Eu acho que vamos ter sim. Crianças, toda quarta-feira nós temos um vídeo inédito. E domingo, dois vídeos inéditos. Fica com a gente, viu? Um beijo para cada criança, cada um dos juniores que possam estar também participando desse culto ao nosso Deus. Beijo para vocês. A tia Cleides ama vocês demais. Estou com muita saudade. Saudade dos pais. Um beijo para cada tia e para cada tia do GA que está aí do outro lado também participando com a gente. Estamos todos juntos como um grande povo de Deus. Nós somos a família de Deus. Somos irmãos na fé. Irmãos em Cristo. Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Não esquece de tudo que falamos aqui. Até o próximo culto. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. La, 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 la.